As marchas populares do Cadaval é a minha iniciativa da junta de freguesia do Cadaval. Há três anos, os elementos dos quais ela é composta tiram todos um bocado do seu tempo de lazer para se dedicarem a esta marcha com toda a alma e coração. É o caso dos elementos que fazem parte da ensaiadora, os responsáveis pela marcha, que é o António Abreu e o Vítor Gaspar. Este ano a música é, de facto, dedicámos-se a uma música, que era até do Zé Reza, do qual nós adaptámos, que é dedicada ao Alfredo Marceneiro, que toda a gente sabe que tem as suas raízes no Cadaval. Também, relativamente, como a Pera Rocha é um dos ex-libris desta região, também dedicámos-se à Pera Rocha, uma música que também é muito interessante. Penso que neste ensaio que nós vamos fazer hoje vão ouvir esta música e vão gostar de ouvir e vêm ao Cadaval também para ver as marchas populares, que é no dia 12 de junho. Bom, nós fazemos isto com muito gosto há seis anos. Há seis para sete, acho eu, já vão lá há alguns anos. Temos muito gosto em juntar-nos todos aqui à noite. São uns bocadinhos até bem passados. É malta porreira, malta boa, malta que gosta de se divertir. Agora, dia 12, vamos aí pelas ruas, vamos divertir-nos e vamos fazer aquilo que temos mais ou menos programado e que a coisa corra bem e que tudo seja do melhor. E viva o Cadaval. E viva o Cadaval, evidentemente. O Cadaval, bailam as moças ao descer a avenida O Cadaval abre as portas A esta marcha bem-vinda Que a gente tão bem cantou Na marcha da nossa terra Na rua Inácio Pereira E até o povo marchou Vem bem menina, tua marcha é esta Vem daí pra paz, não marches à toa E traz um amigo Que queira contigo marchar na lagoa Vem daí menina, tua marcha é esta Um balão aceso, Cadaval é uma festa Vem daí pra paz, não marches à toa E traz um amigo Que queira contigo marchar na lagoa Há um palco em cada terra Onde o povo é sempre artista Cada bala é uma barra Cantando com gente gira Se merceneiro cá estivesse Se merceneiro cá estivesse Marchava na avenida Pois o povo não esquece Sua voz nunca é esquecida Vem daí menina, tua marcha é esta Num balão aceso, Cadaval é uma festa Vem daí pra paz, não marches à toa E traz um amigo Que queira contigo marchar na lagoa Vem daí menina, tua marcha é esta Num balão aceso, Cadaval é uma festa Vem daí pra paz, não marches à toa E traz um amigo Que queira contigo marchar na lagoa Cadaval lembra o entrudo A festa, cheira a brincadeira Faz reviver o passado E a nossa alma brejeira Cadaval é antigamente Ontem a avenida, tua marcha é esta Onda do que ser a rainha Cantando pra toda a gente Num arreial à noitinha Vem daí menina, tua marcha é esta Num balão aceso, Cadaval é uma festa Vem daí pra paz, não marches à toa Vem daí pra paz, não marches à toa E traz um amigo Que queira contigo marchar na lagoa Vem daí menina, tua marcha é esta Num balão aceso, Cadaval é uma festa Vem daí pra paz, não marches à toa Fui convidada a participar nas marchas do Cadaval Porque além de tudo De eu gostar também da brincadeira E da tradição das marchas Fui convidada a cantá-las Portanto tenho participado ao longo destes anos E com todo o gosto faço Eu canto também o fardo À minha maneira Também com muito amor e muito sentimento Curiosidade Nesta marcha principal deste ano Que vai ser feita a exibição maior Digamos, com mais pompa e circunstância Refere-se ao Alfredo Marceneiro Dos quais eu canto Algumas músicas dele Englobadas nos poemas de outros poetas E portanto isto pra mim é um agrado Poder estar aqui e participar Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o céu cheio de estrelas Nos olhos dos namorados E no cadaval já nota Sentado na soleira Lá está falando o Correia Do padre Inácio Pereira Olá cadaval Sede das dez freguesias Dos duques da Pena Rocha De tantos nomes de proa E das bonitas meninas Olá cadaval Dos poentes cor-de-rosa Da sua serra ancestral Tão perfeita e tão formosa Vila, mulher, rainha Olá cadaval Sede das dez freguesias Dos duques da Pena Rocha De tantos nomes de proa E das bonitas meninas Olá cadaval Dos poentes cor-de-rosa Da sua serra ancestral Tão perfeita e tão formosa Vila, mulher, rainha Dos amores e ilusões Da saia Augusta e Garrina Do terreiro de paixões Da liberdade da vida Dos espelhos feitos de mar Senhora de fado e saudade Onde meninas se penteiam Sete letras, nome, amizade Olá cadaval Sede das dez freguesias Dos duques da Pena Rocha De tantos nomes de proa E das bonitas meninas Olá cadaval Dos poentes cor-de-rosa Da sua serra ancestral Tão perfeita e tão formosa Vila, mulher, rainha Olá cadaval Sede das dez freguesias Dos duques da Pena Rocha De tantos nomes de proa E das bonitas meninas Olá cadaval Olá cadaval Dos poentes cor-de-rosa Da sua serra ancestral Tão perfeita e tão formosa Vila, mulher, rainha Olá cadaval Olá cadaval Dos poentes cor-de-rosa Da sua serra ancestral Tão perfeita e tão formosa Vila, mulher, rainha Música 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 Por cada pal Bailam as moças Ao descer a avenida O cadaval abre as portas Vem esta marcha bem-vinda Que a gente tão bem cantou Na marcha da nossa terra Na rua Inácio Pereira E até o povo marchou Vem daí menina Tua marcha é esta Um balão aceso Cada vale é uma festa Vem daí capaz Não marches à doa E traz um amigo Que queira contigo Marchar na lagoa Vem daí menina Tua marcha é esta Um balão aceso Cada vale é uma festa Vem daí capaz Não marches à doa E traz um amigo Que queira contigo Marchar na lagoa Há um palco em cada terra Quando o povo é sempre artista Cada vale é uma barra Cantando com gente gira Se merceneiro cá estivesse Marchava na avenida Pois o povo não esquece Sua voz nunca é esquecida Vem daí menina Tua marcha é esta Num balão aceso Cada vale é uma festa Vem daí capaz Não marches à doa E traz um amigo Que queira contigo Marchar na lagoa Vem daí menina Tua marcha é esta Num balão aceso Cada vale é uma festa Vem daí capaz Não marches à doa E traz um amigo Que queira contigo Marchar na lagoa É uma festa A ver se há alguém aí Se não têm namorados Arranjem-nos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Cadaval salta para a rua, nesta noite divinal Do céu acendeu-se a lua, só para ti meu cadaval De marcha toda vestida, com manjerico de cheiro Diverte-te endoidecida, com teu santo padroeiro Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Não queres ficar em casa, que há sardinhas para se ar Depois com um grão na asa, ficas mais giro a cantar Entra neste pandemónio, não me fiques à varanda A noite é de Santo António, mas a gente é quem manda Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Não queres ficar em casa, que há sardinhas para se ar Depois com um grão na asa, ficas mais giro a cantar Entra neste pandemónio, não me fiques à varanda A noite é de Santo António, mas a gente é quem manda Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Como o sol na madrugada, a dar um sentido à vida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Nesta terra abençoada, por muita gente querida Nesta terra abençoada, por muita gente querida